Música 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 Oi pessoal aqui é o Matinas para mais um Vídeo, bem pessoal Vamos trazer aqui hoje Prince of Persia, portanto bora lá então aqui começar Bem, ficamos aqui no último episódio Eu sei que o último episódio foi um pouquinho pequeno, ok Não teve uns 20 minutos, mas pronto, sem stress Bem, agora vamos aqui então ver como é que a gente vai fazer aqui esta cena Porque isto Vamos ver que ficou complicado Aqui né Música 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 É tipo aquela cena para acrescentar a vida, só que eu vou para ali e depois aquilo buga. Nossa senhora, este jogo do Ubisoft está muito bugado. Oh com o caraços, agora só me faltava mais esta. E aí 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 Porra E aí Merda, foste muito cedo Matinhos, foste muito cedo. E aí E aí E aí E aí Porra Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí A E aí E aí Foda-se, eu não acredito nesta porra, rapá! Sonics... É isso, Martins, vai para aí, assim, a gente vai encarar para outra corrida, vai! Atenção! Atenção! Bem, bem, assim está bem, assim já gosto mais de ti! Vá, fecha lá a porta! Ah, já tava mais perto. É Zetão, pá! Oh, com caralho, essa espécie da merda! Ah! Oh! Tch, tch, tch! Hã? 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 Uff, consegui passar, nossa. Fara! 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 Meu deus, o que é isto? Um boss aqui! Minha puta doida! Minha puta Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é minha avocatória? Tchau muito complicado. O que você está fazendo? Toma! Done. Eu vou começar a história daqui a próxima vez. E aí E aí Pessoal Isto Eu vou acabar por aqui Mas vocês para terem noção Eu estou com 1 hora e 5 minutos de jogo Só para passar isto que vocês viram agora Última parte do boss Então esqueçam Passei-me bué com o jogo Vocês viram os bugs De certeza que eu vou deixar os bugs Se não me deixei Foi erro meu Mas eu quero deixar os bugs para vocês verem Bué de cenas Como vocês viram agora Cutscene sem som Este jogo está todo bugado Todo bugado Era para ter cerca de Meia hora Como eu faço normalmente agora De gameplay Para depois pôr em 20 minutos Uma hora Ok Uma hora de gameplay Nossa senhora Esqueçam Sinceramente não sei Se irei continuar isto Sinceramente Se isto continuar assim para a frente Cancelo mesmo isto Porque é assim Estar a jogar um jogo Todo bugado Não vale a pena Meu Nossa senhora Fogo Mas pronto Espero que tenham gostado Ok Já sabem Apoem Apesar do jogo estar todo bugado Mas o jogo Tem uma boa história em si Ok Eu já joguei o Prince of Persia Joguei o Prince of Persia The True Thrones Joguei o Prince of Persia O que é que saiu em 2010 Acho eu Joguei o Prince of Persia The Forgetting Sands Jogo que estava impecável Este aqui é que eu nunca tinha jogado E pelos vistos Está tudo bugado Não sei se Este é aquele jogo Que teve free Digamos assim No Ubisoft Não sei se é derivado Desse jogo Que tem estado free Não sei Não sei Ok Não sei Mas pronto Se quem apagou o jogo E teve o jogo assim Epá Não sei Não sei o que eles andam a fazer Mas pronto Bem Ficar por aqui Um forte abraço a todos E Tchau 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 Tchau